Sejam muito bem-vindos a mais um programa Saúde é Vida. Eu sou o Navarro, trazendo muita informação boa para você que está nos assistindo nesse sábado aqui na TV Sol. No programa de hoje eu entrevistarei a personal trainer Jamile Costa, que vem te dar dicas de como fazer exercício físico ao ar livre com muita saúde. Fique agora com a entrevista com a Jamile Costa, trazendo dicas de exercício físico para você ter muita saúde na sua vida. A entrevistada de hoje para dar dicas de exercício físico, trazendo os benefícios. Esse mês, que é o mês de dezembro, laranja, os benefícios de fazer exercícios ao ar livre, é a personal trainer Jamile Costa. Jamile, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Oi, Thiago, tudo bom? Oi a todos. É isso aí, é um prazer estar aqui hoje, podendo falar sobre esse assunto super importante, que é a prática de exercícios físicos e como fazer isso de uma forma preventiva e de uma forma que vai trazer mais benefícios do que prejudicar. É um bacana. É até interessante que a combinação desse certo, né? Para esse programa do dezembro, laranja, você já viu até cartezado de laranja também. Totalmente, sem querer. Ela está no clima aqui do tema. Jamile, para começar com o pé direito, quais são os benefícios de treinar, fazer uma caminhada ao ar livre? Então, existem muitos benefícios da prática de exercício físico, como prevenção de doenças, como melhorar sua qualidade de vida, sair do sedentarismo. E o exercício físico ao ar livre, ele traz alguns benefícios socioculturais e alguns benefícios terapêuticos, na verdade, que acaba trazendo uma conexão da pessoa ali com o meio, com a natureza. E isso acalma, tranquiliza, traz alguns benefícios relacionados mais à mente. Então, bacana. E, Jamile, fora os benefícios que englobam a parte mental, tudo mais, autoestima, é para o nosso corpo, né? Fisicamente falando, você pode citar alguns benefícios de tomar essa iniciativa de treinar ao ar livre? Sim, com certeza. As pessoas que começam a praticar exercício, elas começam a sentir o corpo muito mais ativo, elas começam a ter mais disposição, elas começam a ter mais ânimo, mais energia para realizar as atividades diárias. Tanto que eu sempre indico você praticar uma caminhada, uma corrida, algum exercício ao ar livre, uma bicicleta também, pela manhã, antes de você começar as suas atividades diárias. Bacana. É interessante, por que pela manhã? Tem alguma coisa a ver com o horário do sol, para prevenir o câncer de pele ou não? Sim, com certeza. Isso é importante. Então, assim, eu particularmente pratico de manhã e eu gosto de ir em horários mais cedos por questões de temperatura corporal, né? Assim, 8, 9 horas da manhã o sol já está bem quente. Então, o ideal é que você faça antes das 8 horas da manhã. Essa questão do próprio sol em si na pele, né? Não é um horário bom para a gente receber essa radiação diretamente tão forte, ainda mais que muitas pessoas acabam não usando o protetor solar. Então, é sempre importante lembrar de usar o protetor. A questão da temperatura, que eu já disse, e da desidratação também, que é importante. Que se a gente fica num sol mais forte, a desidratação acontece mais rápido. Então, acho que esses são os três principais motivos. Bacana. E, assim, o fator do clima, ele interfere, como se disse, né? A desidratação, né? Pessoas como não tem o hábito, né? De passar o protetor solar. Como vimos na entrevista anterior, né? Com a Gisele Firmino, dessa importância, os cuidados com a pele, de passar o protetor, né? Até focado aí na parte de uma maquiagem, uma base que tenha proteção solar, enfim. E o legal também é de que, né? Pensando a longo prazo, né? Esse benefício de praticar o exercício físico ao ar livre, seja uma caminhada, uma bike. A bike está super em alta aqui na cidade da Atuba, né? Tem ciclista para todo lado, né? O importante é praticar exercício físico. Então, de uma forma ampla, o maior benefício que você vai ter praticando exercício físico é manter um equilíbrio e um bom funcionamento do seu corpo de uma forma geral. Todos os seus sistemas, eles vão funcionar melhor. Seu sistema metabólico, seu sistema bioquímico, fisiológico, todos esses sistemas vão ter um melhor funcionamento. Isso vai te trazer mais qualidade de vida. E a sua composição também, que é essa grande questão, né? Então, você vai equilibrar a sua gordura, seu músculo, a quantidade de água do seu corpo. Tudo começa a entrar em equilíbrio. É interessante. Você fala de sistema, o sistema imunológico também melhora. Muito. Ele é o primordial, assim. Tanto que muitas pessoas que continuaram a praticar exercício físico na pandemia, porque foi aquele boom, né? Fechou todas as academias e as pessoas precisaram ir para a rua fazer exercício. Por isso que teve um grande aumento da quantidade de ciclistas na nossa cidade, né? Sim. E o legal é fazer a recuperação, né? Jamire, qual que é a diferença de treinar em casa mesmo? Vou lá, pego um pezinho, treino em casa e treinar nesses circuitos que tem, né? Em praças e tudo mais. O que é mais legal para a saúde, né? O que vai nos dar mais saúde aí no equilíbrio? Um exercício fechado em casa ou um exercício ao ar livre? Qual que é a diferença dos dois? Ai, com certeza. Ambos trazem benefícios, né? A praticidade de você estar dentro da sua casa, muitas vezes, não te deixa faltar no treino. Mas, mesmo assim, seria legal você ter um acompanhamento para ser um compromisso. Porque dentro de casa também você pode simplesmente não fazer. E treinar ao ar livre, você sai de casa, né? Você tem esse movimento de sair para fazer algo. Isso nos leva a fazer aquilo. Você cria uma rotina, você tem esse contato ao ar livre, esse contato com o meio onde você vive. Essa parte social também, né? Que você tem esse contato com as pessoas. Então, acredito que essas sejam as diferenças. E praticar exercício físico ao ar livre é muito mais benéfico do que dentro de casa. Sem dúvidas. É até interessante que eu acredito que um desses benefícios para a nossa pele é estar exposto a novos biomas. Então, você está em casa ali, você vai se expor a uma praça, fazer uma caminhada ao ar livre. A gente expõe a nossa pele, né? A novos contatos com bactérias, fungos, enfim, né? Que realmente pertencem, moram, vivem em nossa pele, né? Sim. E isso vai fortalecer uma imunidade, né? Para não ter aí a parte de flacidez, pegar alguma doença de pele. É interessante isso, trazer essa importância. Ah, eu vou treinar em casa. É ok, você está treinando, né? Se estiver treinando mesmo, né? Alguma coisa que você está fazendo, né? O importante é não se adossabotar. Ah, estou em casa mesmo, aí pega leve no treino, enfim. Mas você está expondo a sua pele, né? No ambiente externo, você está automaticamente já está fortalecendo a imunidade. Com certeza. Então, isso é um fator que poucas pessoas conhecem e é bem interessante, porque nós precisamos desse contato, né? Esse contato com a terra, né? Com o verde, enfim, né? Para fortalecer nossa própria imunidade. Sim. E falando até em imunidade, essa pandemia da Covid-19 nos trouxe que, de fato, a gente tem que correr atrás da imunidade mesmo, saúde em primeiro lugar. E falando em saúde física, quais são suas dicas, né? Para as pessoas que querem falar, ah, segunda-feira eu vou fazer caminhada com a minha amiga, com o meu amigo, com o meu pai, papagaio, enfim, né? Para começar a fazer alguma coisa, fazer um exercício físico, mas não desistir também, né? Não adianta começar na segunda e abandonar na terça, né? Sim, é um grande desafio, né? As pessoas, é... Sim, eu acho que tem certas coisas que são primordiais. Você ter realmente um bom motivo para fazer isso é o que vai te levar, de fato, a continuar, né? Porque daí todo dia você vai acordar e vai lembrar daquele motivo que te faz fazer aquilo. Então, eu preciso caminhar porque eu quero melhorar a minha capacidade de oxigenação, eu quero melhorar a minha disposição. E aí você sempre lembrar desse motivo. E aí é o seguinte, você marcar um horário, eu acho que ajuda muito, você ter uma noção de como é o seu dia e fala assim, né? Eu posso, sei lá, uma noção de como é a sua semana, na verdade. Aí você fala, olha, eu posso três vezes na semana fazer uma caminhada. É o que eu consigo hoje. Então, você vai se organizar, são três vezes na semana. Você vai marcar mais ou menos o horário que você quer fazer esse exercício. E aí você se... essa é uma das formas, né? A terceira forma é você... acho que cinco formas principais eu vou conseguir colocar aqui. A terceira forma é você simplesmente sair e ir. Só vai. Só vai. Agora eu vou caminhar e vai. É o verdadeiro, põe o tênis, põe a roupa e vira as costas para a sua casa, para tudo aquilo ali e sai e vai. Isso funciona bastante, dá muito certo, porque se não, tudo que você for olhar no seu ambiente vai te chamar para ficar dentro de casa, muitas vezes, eu percebo. Então, ai, porque eu tenho que fazer isso, isso e isso, tenho meu filho, né? Então, sei lá, vê o horário que dá para você ir. Ai, é seis horas da manhã que eu consigo? Então, beleza, eu vou seis horas da manhã, tchau, põe o... levanta, acorda, põe o tênis e sai para fazer caminhada. É isso, mais ou menos. Outra coisa legal também é você dar uma alongada antes de iniciar uma prática de exercícios, ainda mais se você vai começar isso agora, uma coisa nova, nunca praticou. Então, alongue antes de fazer, dá uma soltada no corpo, dá uma respirada. Tem várias dicas de alongamento e de coisas que você pode fazer na internet, né? Vai num profissional confiável e dá uma alongada antes também. Outra coisa bacana é utilizar as academias ao ar livre que tem na cidade, né? Então, aqui em Indaiatuba, é uma cidade que tem bastante academia para você utilizar espaços físicos, né? Com áreas para você alongar, áreas para você pedalar, andar de bicicleta. Então, acho que é legal usufruir desses espaços por serem lugares mais seguros também para você praticar os exercícios. Encerramos o primeiro bloco, né? Para você que quer muito mais dicas dos benefícios de treinar ao ar livre e também a Jamiro tem algumas dicas para combater a osteoporose. Saiba muito mais após os comerciais. Olá pessoal, sou o Rodrigo, sou gestor aqui da distribuidora de cimentos Tio Rode. É com enorme prazer que eu venho apresentar a nossa empresa para você. Pessoal, aqui está a Bela, o nosso financeiro, tá? A Patrícia do Comercial, para tirar qualquer tipo de dúvida de vocês. Jamile, você estava falando da diferença do exercício físico em casa, a caminhada na rua, o que legal que a Indatuba tem, né? Essas academias ao ar livre. E também você comentou comigo aí, durante o intervalo, sobre o combate à osteoporose, né? Quais são as suas dicas para a gente combater essa doença que infelizmente cresce muito no Brasil, até durante a pandemia, né? Devido a má postura, o pessoal sentado em excesso, né? De não estar se alongando corretamente. É, a osteoporose, ela é uma doença que acontece com o passar do tempo e também, às vezes, de forma adiantada na vida das pessoas, né? É uma doença que tem a deteriorização da massa óssea. É como se aumentasse a perda dessa massa óssea. Acontece, às vezes, em pessoas, mulheres que têm menopause, menopause, menopausa antecipada. É a menopausa precoce, né? É, a menopausa precoce. Infelizmente, acontece vários fatores aí. Sim, infelizmente. E aí, a pessoa acaba tendo a osteoporose de uma forma adiantada. Mas, assim, de certa forma, a caminhada, ela pode vir a trazer benefícios por estar estimulando os ossos, né? Então, a gente começa a estimular as células que fazem e produzem os ossos. Então, essas células, elas estão dentro do nosso próprio osso, que é uma função de osteoclastos e osteoblastos, que é um pouco mais específico. Mas, elas entram com o estímulo da caminhada, por exemplo, o estímulo de pisar no chão. Isso gera uma força, uma energia que acaba estimulando essas células e elas começam a produzir um pouco mais de massa óssea mesmo, né? Mas, assim, a caminhada é uma das possibilidades e o exercício de força, que é o exercício que a gente faz com uma carga, né? Um exercício um pouco mais direcionado para a hipertrofia mesmo, ele sim vai trazer grandes benefícios para a prevenção dessa doença e até para tratamento, quando a pessoa, ela tem ainda uma... ela está num grau de início de osteoporose, porque tem essa diferença. Então, tem pessoas que têm a menopause precoce, mas ela tem a osteopenia, que vem antes da osteoporose e é possível uma reversão e um estímulo que para, né, essa degradação e começa a aumentar. E ela não... ela consegue inverter essa doença e não ter mais. Entendi. Então, pessoas que começam a treinar regularmente em uma academia, fazem exercícios de musculação, né, com bom senso, óbvio, né? Eu comecei a treinar hoje e não adianta puxar 200 quilos do leg press, né? Com bom senso, uma academia de qualidade, com personal trainer formado, né, que tem o CREF, né, que hoje em dia é bem interessante. Você que vai começar a treinar agora, fala, segunda-feira eu vou, e vai mesmo, pergunte de fato se o seu personal, seja estagiário ou não, está com o CREF ativo, né? É realmente, a academia de qualidade foca na qualidade do personal, do profissional que está te atendendo, ainda mais para iniciantes, né, ou pessoas que ficaram muito tempo sem treinar, que é tudo de novo, tem que começar do zero de novo, preparar, né, toda a mobilidade da musculação para não sofrer uma atrofia muscular, é muito interessante. E, assim, essa pessoa que saiu da caminhada ou está fazendo a caminhada, porque não tem impedimento de fazer um cardio, né, de caminhada e musculação ao mesmo tempo, né, Jamila? Imagina, na verdade são coisas complementares, né? A caminhada, ela tem um direcionamento, ela tem um porquê, e o exercício físico tem, é, o exercício dentro da academia ou exercício de força, dá para ser feito ao ar livre também, né? Se você tiver um personal, um professor que tem os pesos, as cargas, os acessórios corretos, você consegue fazer um treino de força ao ar livre também, né? Mas, normalmente, as pessoas vão para a academia e ambos são benéficos e podem ser feitos juntos, inclusive no mesmo dia também dá para fazer. Entendi. Como você recomendaria para fazer esses dois treinos? Tipo, é melhor puxar ferro, né? Fazer uma musculação de manhã, à noite? Ah, eu acho que tudo vai muito do tempo que a pessoa tem, é uma coisa bem específica, né? Da disponibilidade, de como vai ser o dia da pessoa, porque quando você faz musculação, é, um exercício de força, você precisa de um descanso, né? Então, você tem que saber como vai ser seu dia depois, se é um dia que vai ser mais puxado, mais cansativo, aí você dá preferência por fazer a musculação de manhã, agora se é um dia que você vai conseguir descansar um pouco mais, aí, legal, você pode fazer à noite. Mas, de uma forma geral, eu aconselho a prática de exercícios físicos pela manhã, é o horário que eu vejo que funciona melhor. Quando a pessoa não tem o que fazer, é óbvio que vai ser bom ela fazer à noite, né? É melhor do que não fazer. É só escolher, acho que se for para escolher um exercício para a noite, eu escolheria uma musculação. Uma musculação à noite. É, melhor do que fazer um cardio, uma corrida, e claro, o que é noite também, né? Se for 18 horas da tarde, 19, noite que eu falo é a partir das 8 horas da noite, assim. Tem bastante gente que treina esse horário, eu acho que a partir das 8 horas é legal um exercício um pouco mais leve. Não que acelere tanto o coração, que aumente a frequência cardíaca, dê um estímulo muito forte, sabe? Tem um exercício mais concentrado. É, então, assim, a musculação, às vezes, ela também vai ser um exercício punk, né? Por isso que tudo depende muito de quem está fazendo, de quem é a pessoa, qual que é o tipo de treino que a pessoa faz. Se ela faz um exercício muito punk, ela pega muito peso, ou é uma pessoa que faz só mais tranquilo, qualidade de vida, né? Que é uma hipertrofia, mas faz de forma mais leve. Então, tudo isso depende para poder direcionar qual é o melhor horário. Interessante. Para a pessoa. Então, bacana, é legal que você falou que uma coisa complementa a outra. Então, por exemplo, de manhã, tenho uma horagem ainda mais tranquila, vou fazer uma caminhada no parque. À noite, depois do serviço, né? Saio às 7, então vou direto para a academia fazer um exercício de musculação, mas musculação mais concentrada, sem aquele pump, né? Sem aquela correria de fazer um bissete, por exemplo. Então, quando você fala um exercício mais leve após as 8, seria isso. Não fazer uma série muito extensa, muito rápida, com maior tempo de descanso? É, sim. É uma possibilidade também. Tem outras coisas, né? Tem aulas de alongamento, por exemplo, né? Que a pessoa pode fazer à noite. Yoga. Aulas de bike. Tem outras coisas também, outras modalidades. Isso dentro da academia, a gente está falando, né? Que a pessoa pode escolher fazer à noite. E essa possibilidade da caminhada de manhã é bem benéfica. Porque ela pode, às vezes, ter um pouquinho mais de tempo, aproveitar mais, né? Muito. E, assim, trazendo os benefícios da musculação, né? Esse combate a essas doenças, as doenças de ativas, né? Ósseas. Tem alguma outra doença, fora a osteoporose, que a musculação possa prevenir? Com certeza. Tem muitas doenças, né? Eu vou fazer uma lista, uma lista de 100 itens, brincadeira. Mas, as principais que a gente vê que mais acomete a nossa população, é diabetes, hipertensão. São as doenças que muita gente tem, né? Então, pode-se prevenir se na sua família tem a tendência de ter alguma dessas doenças. É possível essa prevenção, através da musculação, da prática do exercício físico. Acho que, assim, as principais seriam essas, a osteoporose, a diabetes e a hipertensão. Bacana. E, assim, para uma pessoa aí dos 60 a mais, da melhor idade, né? Que não teve esse hábito, né? Essa rotina, um pouco mais novo aí. E quer decidir começar agora. Por exemplo, tenho 70 anos e quero cuidar da minha saúde. Quais são suas dicas para esse público, né? Público que eu amo aí, que assiste a gente também. Um grande beijo para vocês, né? Que querem se cuidar, querem melhorar a qualidade de vida, da melhor idade. Ah, assim, é legal procurar um profissional, né? Para entender um pouquinho o que você precisa fazer, qual o direcionamento. De uma certa forma, se você é uma pessoa da melhor idade, que está há muito tempo sedentário, há muito tempo sem praticar exercício físico, você vai precisar criar força. Então, o ideal seria fazer uma musculação, procurar uma academia. Se possível, ter um professor particular para poder te orientar de uma forma mais específica, né? Te auxiliar, porque muitas vezes nessa idade a gente já traz uma bagagem junta, né? Junto. Então, às vezes você já tem alguma patologia, você já tem alguma questão, como a gente falou, alguma doença degenerativa. Então, assim, é legal. Academia tem muito hidroginástica, né? Para a cidade que é bacana. Mas sempre bom procurar uma instrução antes de começar. Procurar um profissional, um personal. Se tiver condição de ter um personal trainer, é melhor ainda, né? Corrigindo posturas, ajudando aí a superar os próprios limites. Às vezes a pessoa acha que não consegue, né? Fala, está muito pesado para mim. Na verdade, não é que estava pesado, era a execução do exercício estava errada. Ah, com certeza. Tudo isso influencia muito, né? E nas academias, assim, tem os profissionais que trabalham lá, né? Que são tão capacitados quanto outros profissionais. É que dependendo do horário que você vai treinar, fica um pouco mais difícil do professor conseguir te dar a atenção necessária. Ainda mais se você é uma pessoa iniciante. Então, às vezes vale a pena investir no profissional para ele te ensinar a como mexer nos equipamentos, a execução de alguns exercícios principais. E aí, ali, aos poucos você vai aprendendo, né? O profissional, ele também vai fazer uma avaliação do que você precisa. Se você precisa fortalecer, se você precisa alongar. Qual é o que você está precisando mais no momento? E assim, tem mais alguma dica para a pessoa que está treinando o ar livre? Tem algum exercício que você indicaria, né? Fazer o ar livre? Ah, com certeza. O alongamento, ele é primordial. Tem várias estações aqui no nosso parque, né? Na cidade de Indaiatuba. Como, assim, a maioria, tanto que é uma questão política também, de ter os espaços disponíveis, né? Aqui na nossa cidade, eu não sei se foi a vontade das pessoas em praticar que incentivou, né? A nossa prefeitura a fazer várias coisas legais relacionadas ao exercício físico. Ou se foi pela iniciativa da prefeitura, que hoje as pessoas têm a vontade e a prática de fazer bastante exercício físico aqui na cidade. Mas, assim, de certa forma, a pergunta era qual mesmo? Qual exercício você indica para a gente fazer ao ar livre? Vamos sair amanhã, vamos acordar cedo e falar para fazer exercício de cajamirem de gordo. Olha, eu acho que a caminhada, igual a gente falou, né? Se você é uma pessoa que estava há muito tempo parada, caminhar vai ser, de certa forma, uma coisa simples, que você não precisa de nada, que você não precisa contratar ninguém, você não precisa custo-benefício, né? É bom. Você pode ir sozinha, porque você sabe caminhar, né? Então, você coloca um tênis e sai. É legal ir, assim, mais cedo ou mais para o final da tarde e noite, por conta do sol. E se hidratar, se proteger, se puder passar um protetor solar. E a bicicleta também é uma coisa que eu sempre sugiro. Quem sabe andar de bicicleta, quem tem bicicleta parada em casa, vale super a pena sair para pedalar. Também a gente tem a possibilidade de pedalar no parque ecológico. Então, é muito bom, como vários outros lugares que dá para pedalar também na cidade, né? Mas, falando de uma forma mais fácil, é aí. Não, bacana. Sobre o pedal, não sei se você sabe aí de casa, nós temos a Rota dos Cavaleiros, que está virando Rota dos Ciclistas também. E agora só tem ciclista lá, o cavaleiro faz tempo que eu não vejo. Então, assim, o pessoal da bike está bem atuante aqui na cidade, né? É um exercício muito bom, que auxilia no emagrecimento, na qualidade de vida e tem menor impacto do que uma caminhada e uma corrida. É, assim, a caminhada é bem tranquila. Assim, tudo você pode, vai, tudo pode acontecer. Eu sempre falo, o exercício não é uma capa de proteção que você põe e que você vai virar... Invisibilidade, é boa, é boa. Invisibilidade, você vai ficar... Nada vai te afetar. Não, coisas podem acontecer na vida, não é isso. Você não vai ter uma doença se você praticar exercício. Na verdade, tudo pode acontecer. Mas você está trabalhando para que não aconteça. Você está se prevenindo, você está se preparando e fazendo aquilo que vai melhorar a sua saúde. Bacana, Jamília. Você quer deixar alguma mensagem motivacional para quem está nos assistindo nesse sábado? Com certeza, né, gente? Façam atividade física, se movimentem. Comece do mais simples, que é a caminhada, como eu disse. Sai para caminhar. Escolha um bom horário para você. Vá sem medo de ser feliz. E aí, depois disso, a partir daí, você começa a conhecer novas possibilidades, né? Quem mora em enseada tem os exercícios que dá para fazer no mar, né? As canoagens também são exercícios ao ar livre, né? É que a gente está falando mais da parte urbana. Mas, assim, no nosso caso aqui de Indaiatuba, é caminhada devagarzinho. Se você tiver vontade de aprender a correr, você começa a dar uns trotinhos, né? Pega umas dicas com alguém que possa te ajudar. Novamente, um profissional de educação física seria a pessoa mais indicada. O legal é que na nossa cidade tem muitos profissionais disponíveis aí, profissionais capacitados, né? E é isso, gente. Começa por onde der para você começar. Apenas comece. É isso aí. Seguindo essa dica, comece, né? Tenha essa vontade de querer melhorar. E, Jamile, para a gente encerrar com chave de ouro, a gente encerra com o nosso vídeo de guerra, né? Saúde é a vida. Vamos conhecer que você vai ser mais uma entrevistada que vai falar de você comigo. Tá. Então, olhando para a câmera 1, Jamile, vamos lá. Saúde! Saúde é a vida! Saúde é a vida!